No Conversa com Bial, Renata Vasconcelos revela momento mais difícil da carreira. Mais uma notícia quentinha para vocês. E no final aquele presente super especial. Renata Vasconcelos foi a convidada do Conversa com Bial desta sexta-feira, e durante o papo com Pedro Bial, a jornalista deu detalhes sobre sua vida e revelou também o momento mais difícil de sua carreira. A âncora do Jornal Nacional contou que para ela, cobrir a pandemia da Covid-19 foi muito desafiador. Foi o momento mais difícil da minha carreira, assistir à mobilização dos cientistas, médicos, para salvar vidas e ao mesmo tempo combater as fake news. A desinformação deliberada foi uma tempestade perfeita, a responsabilidade era passar a informação e ao mesmo tempo tranquilizar as pessoas. Dizer que aquilo ia passar, mas de uma forma responsável, disse. Ela relembrou ainda um papo que teve com seu colega de bancada do JN, William Bonner. Me lembro que quando começou, o Bonner me ligou e perguntou, Renata, você está preparada? E eu respondi estou então ele disse, vamos juntos. Então suspendemos folgas, finais de semanas, estávamos juntos. A jornalista esteve presente na primeira transmissão da Globo News, ao lado de Eduardo Grilo, em 1996, e na TV Globo. Trabalhou no Jornal Hoje e no Bom Dia Brasil, além de fazer reportagens para o Jornal Nacional e apresentar o Fantástico, antes de assumir o cargo atual no Jornal Nacional. Ela não é incrível? E não se esqueça de se inscrever e dar o like, além do presente que está na descrição do vídeo. Um ótimo dia pra você!